E essa é bem da fronteira, enteada, quero explicar, dessa gente que anda falando, não deu. Zóia no meu zóio, vê se tu enxerga, por que que o meu zóio, lagrimijo assim, já tão defuxico, que eu ando chorando, por causa que a minha prenda, se apartou de mim, mas sou índio ou macho, não afrocho um tento, e não vou andar, e as que ando assim, deve ser um argueiro, que entrou com o vento, ou caiu do forro, bosta de cofim, Deve ser um argueiro, que entrou com o vento, ou caiu do forro, bosta de cofim, Quando eu lembro da podre, só sinto reiva. Se lembro da podre, ainda sinto reiva, desejo que alguém, pra ela dê o troco, Larguei de chorar, e aqui na fronteira, já tão me chamando, de coração louco, mas sou índio ou macho, não afrocho um tento, e não vou andar, Que as que ando assim, deve ser um argueiro, que entrou com o vento, ou caiu do forro, bosta de cofim, Deve ser um argueiro, que entrou com o vento, ou caiu do forro, bosta de cofim, Quando caiu do forro, bosta de cofim, Pra noca esses argueiros, meus olhos, lagrimizem e altos e bastante, E às vezes eu parece que tô chorando, Aí enxergo um monte de bostinha na minha frente, É bosta de cofim, Mas meu coração, tá muito amoroso Amo todos os bichos, da minha fazenda Amo meu cavalo, o gado e as ovelhas Minha cabela eu amo, mais que aquela prenda Mas sou índio mais, não afrocho um tento E não vou andar, vias que ando assim Deve ser um argueiro, que entrou com o vento Ou caiu do forro, bosta de cumpir Deve ser um argueiro, que entrou com o vento Ou caiu do forro, bosta de cumpir Ah, desculpa, além faltou uma chorada Mas só quando a recai Ah, desculpa, 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 não afrocho Deve ser um argueiro, que entrou com o vento Ah, desculpa, 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 desculpa E aí